Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade que você, eleitor, tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o Estado pelos próximos quatro anos. E o nosso convidado de hoje, definido por sorteio, é Claudirei Dulin, do partido Avante. A entrevista tem duração de dez minutos, nove minutos para responder os nossos questionamentos e mais um minuto para uma pergunta específica, além das considerações finais. Lembrando que o cronômetro é acionado no início da sua primeira resposta. Obrigado pela visita, viu? Prazer, senhor. Prazer, meu, Eduardo. O senhor é professor universitário, professor de direito constitucional. Deve gostar da política, que já foi adjunto de duas regionais da cidade. O que o motivou a entrar no páreo, nesse cenário político conturbado e num partido que, vamos combinar, não tem lá todas as chances, pelo menos teoricamente, de ganhar? Bom, Eduardo, primeiro te cumprimentar, cumprimentar a audiência aí da Record, né? Essa audiência é fantástica. Dizer que o que nos motivou a disputar essas eleições foram os fatos de bastidores das altas cúpulas partidárias que aconteceram aqui em Minas. A retirada da candidatura do Rodrigo Pacheco, a violência que foi a retirada dessa candidatura, a retirada da candidatura do Márcio Lacerda, outra violência, sacrificando aí um futuro brilhante da Marília Raiz, em Pernambuco, em troca da cabeça do Márcio Lacerda aqui em Minas. Nós nos colocamos como uma alternativa para os mineiros em relação a tudo isso que está aí. Nós somos contra tudo isso que está aí. O senhor considera que 16 anos de PT e PSDB levaram Minas a essa situação? Ah, com certeza. Essa discussão político-partidária de 16 anos, que só promoveu atraso em Minas, uma total falta de diálogo do governo do Estado com o governo federal. Ora, PT e PSDB se revezando aí no poder. Um dos princípios basilares da democracia é a alternância no poder. Em Minas nós não temos isso, nós temos revezamento. E nós queremos acabar com isso. Para resolver o caos financeiro, o senhor propõe uma auditoria da dívida. Aí a gente pergunta, seria uma moratória, uma repetição de Itamar e de problemas, os mais graves de credibilidade para o Estado lá fora? Não, em absoluto. Nós propomos uma auditoria da dívida, mas promovendo um diálogo permanente com o governo federal, o que não tem ocorrido em Minas Gerais. É um absurdo essa falta de diálogo de Minas com o governo federal, em razão de discussões políticas que não atendem a população, atendem interesses políticos. E é com isso que a gente quer acabar. Minas é altiva, altaneira, tem que discutir nacionalmente. Falta Minas, Eduardo, uma liderança. Minas tem vários candidatos, mas não tem um líder de verdade. Eu estou me propondo a ser essa liderança. Agora o senhor tem, se estou certo, dois deputados estaduais, seu partido certo? Sim, dois deputados estaduais. E um federal. Como é que o senhor forma a chamada base de governo em caso de vitória? Muito importante. Primeira coisa que a gente tem que acabar no Brasil com essa tal desse presidencialismo de coalizão. Isso, por óbvio, se reflete nos estados e nos municípios também. Chefe de poder executivo está sempre sujeito a formar maiorias nas casas legislativas. Nós queremos resolver isso de uma outra forma, com muito diálogo, muito transparência, mas propondo também uma reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar de reforma política. Nós temos que mudar isso. Ninguém governa mais nesse Brasil. O senhor defende que os alunos brasileiros, que os estudantes brasileiros tenham conhecimentos de línguas estrangeiras, as mais modernas. O senhor defende também conhecimento de ciência, tecnologia. E isso tudo é muito bom quando a gente pensa no futuro. Mas como tornar realidade se a maioria, 70% dos que formam hoje no ensino médio, têm dificuldades com o básico do português e com a matemática? Exatamente, Eduardo. A primeira coisa que nós temos que resolver, gente, é um absurdo. A gente está discutindo isso em uma campanha eleitoral. Mas a primeira coisa que a gente tem que resolver é a questão dos salários das professoras, é a questão do repasse do Estado, do repasse que é feito do Estado para os municípios, se não está acontecendo. Nós estamos violando a Constituição Federal, violando a Constituição do Estado. Nós estamos cometendo um crime de apropriação indébita do Estado em relação aos municípios. É dureza a gente ter que discutir isso nessa campanha eleitoral. Um absurdo. Mas nós precisamos enxugar o Estado, diminuir a máquina, equalizar as contas, fazer um encontro de contas com a União, porque a União deve o Estado de Minas Gerais. E a gente resolve em grande medida as contas do Estado nesse encontro de contas, para depois que a casa estiver organizada, a gente colocar os nossos alunos da escola pública em condição de disputar o mercado de trabalho com os alunos de regressos da escola privada. Gente, era assim no passado. Eu estudei na escola pública e disputava o mercado. Por que os atuais alunos da escola pública não têm essa condição? Nós vamos dar isso aos alunos da escola pública. Nós vamos cuidar disso. Se sofremos com esse jeito de tributar no Brasil e que a maior parte do dinheiro fica em Brasília, se o senhor afirma que a União deve o Estado de Minas Gerais, se o senhor se indigna porque o Estado não repassa aos municípios, o que é dos municípios, como IPVA e ICMS? A pergunta é ao professor de Direito Constitucional, por que a gente não consegue fazer valer a lei para ela? Entrega o dinheiro. Porque no caso específico de Minas Gerais não há diálogo, Eduardo, entre o governo do Estado e o governo federal. Nós estamos aí 16 anos de atraso, de falta de diálogo, de falta de conversa. Não se resolve. Olha, a questão do Estado de Minas Gerais tem que ser despartidarizada. Nós temos que pensar Minas Gerais como um Estado importante que é. E fica essa discussão política que não serve a ninguém, não serve aos interesses de Minas. Nós precisamos equalizar as contas, fazer um encontro de contas com o governo federal. E a questão tributária precisa de fazer uma reforma tributária nesse país. Agora, a reforma tributária a gente sabe que é no âmbito federal. Mas se Minas não se propôs a liderar esse movimento com governadores de Estado, senadores, deputados, para poder até rever essa questão do pacto federativo. Nós temos que fazer isso. Tem que ter coragem, mas tem que ter sensibilidade para fazer. Nós temos. Segurança pública é um tal agora de explodir banco, aterrorizar a cidade do interior, na capital, estupro na Zona Sul. O que a gente faz, senhor professor, de direito constitucional? Se eleito, quais são as medidas imediatas para diminuir a sensação de insegurança? Duardo, a questão da insegurança, ela não está associada diretamente a armas. Mas, discutiu-se segurança pública em Minas Gerais? Pouco se discutiu, mas quando se discutiu, se discutiu através de armas. Ah, vamos armar a polícia? Não é isso. A questão da segurança pública é muito maior, é muito mais abrangente. É uma questão de inteligência. É uma questão de integração. Ou seja, implantação imediata do Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei federal que Minas Gerais não acordou para poder tentar resolver. Vamos implantar o Sistema Único de Segurança Pública em Minas Gerais. Vamos integrar as polícias e as guardas municipais, que têm um papel fundamental. Porque, no meu sentido, a guarda municipal hoje é uma guarda mais próxima das pessoas. Então, a gente precisa implantar imediatamente a questão da inteligência na nossa polícia. E dar ao nosso policial, e infelizmente tem que discutir isso aqui de novo, dar ao nosso policial, devolver a ele mais do que o salário. Devolver a ele a dignidade. Devolver a ele a vontade de sair de casa e o orgulho de vestir a farda. Tanto na polícia militar quanto na polícia civil, precisa de apoio, precisa do governo mais próximo deles. Nós vamos ficar próximo deles. A grande obra dos governos tucanos foi a cidade administrativa, que é contestada veementemente pelos petistas hoje. O que o senhor acha da cidade administrativa? Se o senhor ganha eleição, o senhor vai governar de lá? Eduardo, a primeira coisa é entender a cidade administrativa. Ela é o monumento edificado da falta de planejamento. Faltou gestão, faltou consciência, faltou entender o que as pessoas precisavam. Uma cidade administrativa de 2 bilhões de reais, que custa 10 milhões de reais por mês para a sua manutenção, não condiz com a realidade do nosso estado, de um estado que está vivendo uma crise histórica, uma crise jamais vista. Essa cidade administrativa é, sim, o patrimônio edificado da falta de gestão. Governar da cidade administrativa não é o meu desejo. Meu desejo é dar à cidade administrativa uma outra destinação, ainda que seja na iniciativa privada, porque ela gerou um movimento na economia, no vetor norte da cidade, é inegável isso. Mas que a cidade administrativa não nos serve como sede de governo, nem os palácios. Minas Gerais tem palácio para governador morar? Que coisa é essa de morar em palácio? Isso não existe, isso tem que acabar. O senhor mora no Barreiro e a senhora em Vendanova. O senhor atravessa a cidade, literalmente atravessa. Então, o senhor vê o drama do desemprego. O que fazer? É, é muito importante colocar isso, que atravessa a cidade aonde? Pelo anel rodoviário, né? Bom, a questão do anel rodoviário é uma questão que precisa ser resolvida urgentemente. Belo Horizonte está discutindo isso aí. Houve uma iniciativa mais forte do prefeito Alexandre Calil, mas que ainda precisa ser resolvida essa questão do anel rodoviário. A rodovia federal, a rodovia federal que morre em Mineiro, igual a 381, não é problema do governo federal, é problema de Minas Gerais. Agora, a questão do desemprego, Eduardo, o foco tem que mudar. A questão do desemprego, nós temos que investir em tecnologia. Governo, político, não gera emprego. Político gera cabide de emprego, é diferente, é outra coisa. Nós vamos gerar condições para que as empresas se instalem em Minas Gerais, organizar essa carga tributária ridícula nossa, mal planejada, que espanta investimento. Nós vamos trazer investimento de volta. O senhor falou de duas vergonhas nossas, anel e 381. Eu quero falar de uma terceira e o senhor tem 20 segundos para responder. Se tem um metrô decente, ainda que de superfície, o senhor ia do barrilho para ver a nova da aula de metrô. Eduardo, o metrô, ele apita de quatro em quatro anos em Belo Horizonte. Quatro em quatro anos ele apita aqui, depois ele some. Por quê? Porque não tem organização da bancada de deputados federais, nós não temos uma liderança, repito, falta Minas Gerais uma liderança. Para trazer investimento de metrô para Minas Gerais, tem que ter uma liderança forte do governador do estado com as bancadas de deputados. Eu quero, então, convidar agora o candidato Claudinei Dulin. Nós vamos zerar o cronômetro e ele terá um minuto para a gente fechar essa entrevista com a seguinte resposta. Por que o senhor pede aos mineiros? Acredita que os mineiros devem votar no senhor? Eu acredito que os mineiros devem votar na nossa candidatura, em mim, como candidato a governador do estado, porque eu sou um mineiro diferente desses que estão aí disputando as eleições. Se você estiver em casa hoje e me responder positivamente que ao longo desses 16 anos o estado se fez presente na sua vida, que o estado te ajudou ou que você avançou na sua vida, foi com apoio e a permanência do estado no seu dia a dia, continua votando nessa turma que está aí. Agora, se a resposta for não, que você melhorou um pouco na sua vida até hoje, nesses 16 anos, em razão apenas do seu próprio esforço, com a ausência total e a omissão total do estado, vota na gente para poder mudar isso, acredita na gente. Eu sou um mineiro que ando pela periferia de Belo Horizonte, eu sou nascido na Vila Oeste, tenho muito orgulho disso e nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer muito melhor do que esse pessoal está fazendo com vocês. Não vai ter ausência no meu governo, vai ter a presença do estado. Nós vamos cuidar de você no meu governo. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Du. Lembrando que amanhã, às 8 horas, nós vamos receber Alexandre Flack, do PCO. Eleições 2018, voto na Record. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.